E ae seus gordinhos e ae suas gordinhas Tive aqui dar uma atualização no nosso projeto fitness E responder uma dúvida que chegou outro dia pra gente lá no Snapchat Que é um brother que me mandou perguntando Como é que você faz pra organizar o seu treino pra malhar? Cara eu acho que é uma dúvida muito boa E acho que o maior impeditivo das pessoas de fazerem o exercício É você achar o horário certo ali de como malhar e de como se exercitar É o grande motivo pra você brochar né Ou parar no meio, nem sei a começar Só atualizando a gente já tá fazendo coisas Tá fazendo um monte de coisa Se você quer saber o que a gente tá fazendo É só entrar lá no blog MHM e no Snapchat Que a gente tá sempre atualizando nossa atividade física Como é que tá o nosso treino, alimentação e tudo mais E eu acho que a primeira dica ali pra você fazer uma prática esportiva É tratar uma prática esportiva quase como uma religião Você foi ao médico, você programou sua atividade física Vai fazer duas, três vezes, quatro vezes por semana Beleza, vai lá, três vezes por semana Naquele horário você vai fazer Não discute cara Simplesmente faça Essa hora que tem que ser orgânico É tipo missa sabe A missa é de domingo 10 da manhã Cara é domingo 10 da manhã O culto é domingo 7 da noite Você vai Quanto menos você ficar Ah não, vou amanhã Deixa eu assistir mais uma temporada daquela série que eu gosto É Cara vai É isso assim Tem que ser sério e tem que ser rigoroso Não pode ter brecha Pra ajudar nisso Eu acho que entra a parte da organização Dá pra você criar pequenos lembretes De jeitos de Você tá sempre ali Pensando Pô devia tá malhando Devia tá cuidando das coisas Se você se organizar dentro do espaço em que você vive O meu exemplo pessoal É essa planilha que eu tenho Que fica pendurada na minha porta Como é que eu separei essa planilha Eu tenho aqui Quantos dias eu tô sem beber refrigerante Que por coincidência É o mesmo dia que eu tô sem comer chocolate Que tipo de atividade que eu fiz no dia Por exemplo Se eu fiz cardio Ou se eu fiz um exercício mais É Uma musculação Uma série no Freeletics Uma coisa mais focada E ali eu vou fazendo Por exemplo Eu vou sacando Que aqui na semana do dia 16 ou dia 22 Eu só pratiquei esporte 3 dias da semana Então porra Pera aí O que que aconteceu nesses 3 dias Quando chegou nesse domingo Eu olhei e falei Opa Preciso mais Nesse domingo Preciso fazer alguma coisa Eu deixo isso aqui pendurado Na porta do meu escritório Então todo dia eu passo por isso daqui Então você se obriga Tipo A ter que ver a parada Tem gente que funciona Com a agenda do Google Tem gente que funciona Com o aviso do celular Acha o seu jeito Cara Compre um mural Bota na sua parede Faz uma agenda A ponto que você entenda Como é que tá a sua agenda ou não Eu tenho uma dica também Que funciona muito pra mim É estipular metas Essa semana Eu tenho que fazer 3 dias de atividade física Então vou correr Vamos malhar Não sei o que Porque você vai se empolgando De repente Semana passada Eu não fiz Semana eu vou intensificar Os treinos Tem muito aplicativo Que vai te marcando isso Então acho que o único cuidado Que você tem que ter aí É que essa coisa De ficar criando meta É que você tenta muito compensar Você não pode querer compensar Tipo assim Ah vou correr 500 Aí você resolve correr 400km No último dia do ano Não Não é hora É não Mas tem que alcançar isso É Nada loucura Ah quero emagrecer 10kg O cara emagreceu 1 em 1 mês Aí na última semana Eu quero emagrecer 9 Eu vou tomar só água É não Assim Acho muito fácil Você estimular metas Tipo quantas vezes Você tem que fazer Como respeitar o seu corpo Como entender o seu corpo também Porque dentro disso tudo A gente tem que entender também Que a atividade física Ela é desgastante Ela é cansativa E ela precisa de um período De recuperação do seu corpo Então tipo assim Pô beleza Ah sem dor Sem ganho Tá Mas com machucado Sem ganho também Não adianta você lesionar um músculo Fazer uma lesão no seu joelho Uma lesão no seu braço E você não poder mais malhar Você pode as vezes Esperar ali 1 ou 2 dias E voltar com aquela atividade melhor Sendo mais bem executada De um jeito melhor O Diego e a Daphne Falam bastante disso No Saúde da Rotina Vai estar aqui Recomendo pra caramba Acompanhar eles Então assim Se der metas Mas não vá além Não surte Do que o seu próprio corpo Entendeu E uma coisa também Que a gente sempre pensa É em logística Porque não adianta nada Você querer fazer Você morar no Morumbi Fazer crossfit no Tatopé E morar no Alto do Itaquera No começo A empolgação Primeiras duas Três semanas Você vai fazer de boa Depois você fala Puta Mas eu tenho que fazer deslocamento Para o terceiro lugar Lá Não Você não faz Você vai acabar Abandonando um projeto Aquela caderninha Que você fechou por um ano Você vai perder dinheiro Você vai ficar puto da vida Vai descontar na comida Então sei lá Faz as coisinhas ali O mais fácil de encaixar No seu dia a dia Por exemplo Teve uma época Porque eu trabalhava Na Avenida Paulista E eu moro na Moca E eu percebi Que se eu tivesse que pegar O ônibus até a Moca Para fazer exercício E depois ir para a minha casa Eu não faria Qual que foi a minha solução? Eu me matriculei Numa academia Do lado do meu trabalho E aí eu fui testando Que horário funcionou melhor Era de manhã? Não era de manhã Era de noite Depois do tramo E se organiza para tal E me organizava para isso Para a hora que eu ia chegar Na minha casa Para a hora que eu ia chegar Na academia Então tenta achar ali Quanto menos você For botando Lombadas no seu caminho O mais fácil é De você praticar Sua atividade física O que Chega no último ponto Que eu acho que É uma coisa Que eu prego muito Para a minha vida Qualquer hora É hora de você se estressitar Não tem desculpa Mais hoje em dia Então por exemplo Eu gosto de correr Cara Eu correr Preciso botar um tênis E sair na rua Ah Tenho problema de segurança Tenho problema Tenho medo Putz Mas você pode correr Antes do seu trabalho De manhã Você pode achar Uma ciclovia Que seja um pouco mais segura Você pode achar um parque Você pode ir no caminho Do seu trabalho E fazer uma corrida Você precisa achar jeitos E existem muitos jeitos De fazer isso Tem academia 24 horas Que é a academia que a gente faz Que é a DK Lá na DK A academia tem Tem exercício 24 horas por dia Tá aberta pra gente Cara Como você vai falar Que eu não tenho uma hora Pra ir pra lá Tem o Freeletics O Freeletics é um aplicativo E é legal do Freeletics Como outros aplicativos Que você consegue fazer Um espaço reduzido É Você não precisa Dedicar uma hora Da sua vida Em 15 minutos 20 minutos Você consegue fazer Atividade física Ela vai funcionar Como atividade física Pro seu corpo Vai te trazer benefícios E você pode fazer Num quarto Eu faço um no quarto É Tô puto Ah Não tenho dinheiro Pra fazer academia Não tenho tempo Pra ir pra academia Você pode parar ali De deixar de ver Um episódiozinho ali De Walking Dead Da sua maratona E aí cara Vou fazer aqui 50 brilhominais 50 flexões 50 polichinelos Isso daí cara Já é melhor Que você não ter feito nada Tem amigos meus Que eles paravam Dois pontos antes E caminhar Fazer essa caminhada Antes de ir no trabalho Só essa caminhada Que não é muita coisa Mas geram 10, 15 minutos De atividade física Pro dia Você vai olhar pra sua vida Você consegue encaixar Várias pequenas coisinhas ali Que botam o seu corpo Em exercício Entendeu Então tira a cabeça Do modo automático E esquece a escada rolante Ali uma semana Sobe de escada Vai botando coisas ali Que assim Pra no mínimo Você não tá parado Que eu acho que esse Que é o problema É o sedentarismo Esse é o principal Não esteja sedentário Esteja ali fazendo Porque o mínimo Já é muito Se você for parar Pra ver Que você puder Não tá fazendo nada E o bom da atividade física Ela consegue arejar Sua cabeça Às vezes você tá Tuxado de coisa No trabalho Meu Os 15, 20 minutos Que você Dedica ali Pra fazer uma musculação Ou uma caminhada Já vai fazer você Esquecer os problemas Ficar um pouco mais solto E deixar esses problemas Profissionais de lado Aí quando você chega em casa Você já tá com outra vibe Pra terminar A gente queria falar De uma galera Que mandou pra gente A hashtag MHM Informa Lá no Instagram Se quiser aparecer aqui também Poste a sua foto No Instagram Ou o seu vídeo Que você quiser Fazer uma atividade física Que a gente compartilha Que a gente compartilha Aqui com vocês O primeiro deles Foi o Matias Bennets Que postou o treino Dele no Nike Running Ele correu aqui 8km em 330 metros Em 57 minutos Tá um tempo bacana Dá pra melhorar aí Mas tá bom Tem também O Luiz Cos Que saiu pra correr Às 6h30 da manhã Pelo visto Devia estar um frio da porta Esse cara É um cara Que não arranja desculpa 6h30 da manhã Tem aqui também Um vídeo Tem uma fotinha Do Davi Que saiu pra pedalar No interior Deve estar fazendo Um mountain bike Eu queria pedalar No barro Mas eu tenho medo De saber Do escorregar Eu tenho o maior receio De fazer mountain bike Reginaldo LP Também postou aqui Aí ó O esforço de hoje É o sucesso de amanhã Mais um treino fechado Oh Frase de efeito Cara Que a gente podia fazer Só um Mandem frases de efeito Qual que é a coisa Que te motiva Tirar a bunda da cadeira Tirar a bunda do sofá E fazer uma caminhada Puxar um ferro Fazer uma arte marcial Deixa aqui nos comentários Pra gente Ou posta com a hashtag MHMforma Lá no Instagram Teve o Lucas Maredes Que postou uma foto dele No crossfit Não vou fazer crossfit ainda Vou fazer uns treinos De crossfit Tô só procurando Uma academia Pra fazer É Tô um pouco de preguiça Mas eu vou fazer O crossfit ainda Quero ver qual que é Começa a loucura Então Esse foi o nosso vídeo Pra Algumas dicas simples Pra se organizar Pra se exercitar Poste a sua foto Com a hashtag MHMforma Lá no Instagram Quem sabe você não aparece por aqui E se você gostou desse vídeo Você curte Compartilha E se inscreve no nosso canal Valeu